Olá, bem-vindo ao panorama desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. E na edição de hoje você vai vir. No giro de notícias, Black Friday é a primeira data a registrar crescimento nas vendas em 2020. Operação Vetos prende suspeitos de violência contra idosos em todo o país. Tiro de guerra de Caratinga faz convocação para atualização de dados cadastrais. Veja também, trabalhadores terão até dia 31 de dezembro para solicitar o saque do FGTS emergencial. Brasil, projetos de lei buscam combater o racismo no país. E você vai ver ainda o que é e como funciona a lente de contato dental. Fique ligado, o panorama está no ar. A Black Friday foi a primeira data a apontar crescimento nas vendas em 2020. O comércio eletrônico atraiu grande parte dos consumidores. E os correios registraram recorde com mais de 2 milhões de encomendas postadas em um único dia. Quando foi o recorde de postagens? Foi na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday. Quando as pessoas fazem as compras na sexta-feira e no final de semana. E entregam nos correios na segunda-feira. Na realidade é um reflexo também das edições anteriores. Essa é uma data comemorativa do varejo. É a data comemorativa do varejo que mais cresceu ao longo da última década. Desde o mês de outubro, mais de 560 pessoas foram presas. Suspeitas de violência contra idosos pela Operação Vetos. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E teve trabalho conjunto de 9 mil policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal. Esse é um crime de grande gravidade. Que traz um alto impacto na vida de um ser humano. No sentido de tirar dele a dignidade justamente no momento de vida onde ele está mais fragilizado. O nosso Disque 100 no ano de 2019 recebeu 36.181 mil denúncias de violência contra idosos. Mas pasme para o número de 2020. Agora no ano de 2020 até final de setembro. 62.109 denúncias de violência contra idosos no Brasil. A operação tinha como grande objetivo dar uma resposta nacional para esse tipo de crime. A partir de um esforço concentrado a gente mostrar que esse tipo de crime jamais vai permanecer na impunidade. Se você serviu ao tiro de guerra de Caratinga no período de 2015 a 2020, deve se apresentar para a atualização dos dados cadastrais. Esse é o exercício de apresentação da reserva. Essa convocação é feita sempre em dezembro pelo Exército Brasileiro. Essa apresentação poderá ser feita através da internet, online, no site exar.eb.mil.br E também poderá ser feito presencial no período de guerra dia 9 a 16 de dezembro. Mas, pelo motivo que nós estamos passando em situação crítica de pandemia do Covid, eu oriento a toda a população, os ex-atiradores desses anos que façam sua apresentação online. Inclusive, já está aberto, abriu agora, primeiro de dezembro, e ficará até 31 de janeiro de 2020. Mas, quanto antes, você acesse esse site e realiza a sua apresentação. É de caráter obrigatório. Gumercindo Campos, de 57 anos, de Ubapuranga, e Maria Aparecida Simplício, de 53 anos, de Inhapim, haviam testado positivo para a infecção do novo coronavírus. Os dois ficaram internados no Cazu Hospital Irmã Denise, receberam todo o cuidado e carinho da equipe. E, com um diagnóstico de cura, puderam exibir a placa informando que venceram a Covid-19. Parabéns a eles e também a toda a equipe do Cazu. Trabalhadores terão até o final deste mês para solicitar o saque do FGTS emergencial. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, quase 8 bilhões deixaram de ser movimentados no país por conta das pessoas que não resgataram o benefício. Cerca de 7,9 bilhões do saque emergencial do FGTS, creditados nas poupanças sociais digitais, não foram movimentados conforme divulgou a Caixa Econômica Federal. O valor não resgatado vai voltar para as contas vinculadas dos trabalhadores devidamente corrigidos. Devem solicitar o saque pelo aplicativo FGTS até o dia 31 de dezembro. Quem o fizer, terá um saldo transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa, podendo fazer a movimentação do dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor do saque é de R$ 1.045,00, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Ao todo, foram disponibilizados R$ 37 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. Todos que tenham saldo, sejam ativos ou inativos, têm direito ao benefício, isso é importante. Ou seja, não existe nenhum tipo de diferenciação. O que existe é o limite do saque, R$ 1.045,00. Até R$ 1.045,00. Se você tem R$ 500,00 de saldo, você pode sacar os R$ 500,00. Se você tem R$ 5.000,00 de saldo, você só pode gastar, sacar até R$ 1.045,00. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores que serão creditados na poupança social digital, tendo o valor e a data do crédito informados em seguida. Para consultar o saldo, os beneficiários podem utilizar o aplicativo, o site fgts.caixa.gov.br, ligar para a Central de Atendimento Caixa pelo número 111, selecionando a opção 2, ou ainda consultar o Internet Bank Caixa. Veja algumas dicas para saber como baixar e utilizar um dos aplicativos e se cadastrar para receber o benefício. Se você ainda não tem conta aberta no Caixa Tem, ou seja, não teve direito a receber o auxílio emergencial, mas se enquadra nos requisitos para receber o FGTS emergencial, você vai fazer o seguinte. Primeiro, abra o seu aplicativo FGTS e se você não tem o aplicativo instalado, aqui na descrição tem um link para você baixar e instalar. Na tela inicial do aplicativo, você vai clicar no botão Saque Emergencial FGTS. Ele vai te mostrar o valor que está liberado para o seu saque emergencial e te informar que você precisa completar os dados para abrir a conta poupança social, ou seja, no Caixa Tem. Para isso, clique no botão Iniciar Saque Emergencial. Em seguida, você verá a informação sobre como funciona a poupança social da Caixa e os principais benefícios. Rola a tela até o final e clica no botão Abrir Poupança Social. Depois, você vai ler os termos e, caso esteja de acordo, clicar em Continuar. O próximo passo será validar suas informações pessoal. Se tiver algum dado errado, você pode tentar corrigir ou entrar em contato com a Caixa para que eles corrijam para você. Estando tudo certo, é só descer a tela e clicar em Continuar. Em seguida, você irá preencher o número do seu celular e endereço e, novamente, clicar em Continuar. O próximo passo é declarar sua renda. Você tem a opção de preencher sua ocupação, salário, etc., ou não informar nada. Se não quiser informar, basta deixar como está e rolar a tela até o final e clicar mais uma vez em Continuar. Novamente, você irá validar se todos os dados e informações estão corretas e, caso estiver, rola até o final a tela e clique em Confirmar e Continuar o saque. Na tela seguinte, eles informam que a conta não será aberta automaticamente no Caixa Tem, mas sim que você fará uma solicitação e essa solicitação ficará um tempo em processamento. Além disso, eles mostram também a data prevista para depositar o seu saque emergencial no Caixa Tem. Clique em Confirmar e, prontinho, a sua conta já está sendo criada e, assim que estiver tudo ok, será avisado no aplicativo FGTS. Se você tem interesse em solicitar o FGTS emergencial, precisa ficar atento ao prazo que termina no dia 31 de dezembro. Estão tramitando no Congresso Brasileiro dois projetos de lei contra a discriminação racial. Um deles tem como objetivo punir empresas que forem preconceituosas com seus funcionários. O outro pretende incluir o racismo como agravante na prática de crimes. Na Câmara dos Deputados entrou em tramitação recentemente o projeto de lei 4683-20, que propõe uma alteração na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A ideia é proibir a concessão de benefícios tributários a empresas que discriminarem trabalhadores em razão de sua condição social, racial, física, ideológica ou religiosa. De acordo com a Casa Legislativa, a pauta tem como objetivo coibir o preconceito no ambiente de trabalho. O texto ainda está em fase de discussão na Câmara. Já no Senado Federal, foi aprovado o projeto de lei 787-2015, que inclui o preconceito racial e sexual como agravante de pena para qualquer tipo de crime. Isso significa que, se um ato criminoso for motivado por racismo ou LGBTfobia, a punição pode ser ainda mais severa. O autor da matéria é o senador Paulo Paim, que destaca a necessidade de ações como essa para combater o racismo estrutural do Brasil. É preciso que todos nós, o Congresso, tenha essa força de dar um basta e dizer não ao racismo e às discriminações. De todos os tipos de preconceito. O Estado brasileiro tem que se posicionar e o Poder Legislativo tem certeza que não vai se omitir, como já decidiu no dia de hoje, numa votação simbólica, mostrando que todos nós somos contra o racismo. O projeto segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados. Se aprovado, poderá ser sancionado ou vetado pelo Presidente da República. As vagas disponíveis no mercado de trabalho, você fica sabendo aqui, no quadro Oportunidades. Administrador de Marketing, Supervisor de Marketing, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Ajudante de motorista, materiais de construção em Caratinga e região, com experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para serviços pesados. Armador de ferragens na construção civil, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente de farmácia, balconista, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Auxiliar de cozinha, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Balconista, loja de motopeças, com experiência na carteira de trabalho, no ramo de motopeças e ensino médio completo. Barman, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Carpinteiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Cozinheiro de restaurante, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Garçom, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou cursando Montador de estruturas metálicas, estruturas para eventos, sem experiência, com disponibilidade para serviço pesado e para realizar viagens Operador de caixa, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho Técnico em manutenção de equipamentos de informática, com experiência comprovada na carteira de trabalho, curso técnico em informática e CNHB A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil Ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br A dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro Hora de previsão do tempo no Panorama, confira! Amanhã em Caratinga, a expectativa é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite A temperatura deve variar entre 19 e 28 graus Na quinta-feira, em Bom Jesus do Galho, a previsão é de tempo nublado pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite A mínima é 19 e a máxima de 27 graus Em Vargem Alegre, sol e aumento de nuvens ao longo do dia À noite, com possibilidades de pancadas de chuva A mínima é 20 e a máxima pode chegar a 31 graus Para conquistar o sorriso perfeito, muita gente tem se beneficiado da lente de contato dental É ela que tem feito a cabeça de principalmente os famosos, devido à aplicação rápida e ao fato de corrigir aquelas falhas e imperfeições Mas para evitar complicações, alguns cuidados são essenciais É um tratamento que reabilita os dentes que estão desgastados, que estão trincados, que estão manchados, que tiveram fraturas E a gente devolve para aquele sorriso o formato, a cor, o design, a textura de um sorriso natural Nos últimos meses, explodiu o número de famosos colocando as lentes de contato nos dentes O que chama a atenção é o modo que o procedimento é realizado Em alguns casos, é necessário raspar os dentes antes da instalação das chamadas facetas Isso para garantir que todos os implantes fiquem iguais A grande procura é por causa da estética Você quer deixar os seus dentes mais bonitos Algumas pessoas também precisam consertar o bruxismo E a gente usa lentes de contato também para consertar o bruxismo Normalmente é um tratamento misturado entre lentes de contato, coroas, facetas A tecnologia é a grande parceira da fabricação das lentes Utilizando softwares, é possível escanear a arcada dentária E ainda projetar como ficarão as lentes quando aplicadas O planejamento da lente de contato é fundamental para que a gente tenha uma harmonização com o sorriso Com o rosto, com os olhos, com o design dos lábios Então, para você conseguir um resultado que fique natural para aquele paciente A gente usa muito o Digital Smile Design Que é um software em que a gente realiza muitas fotografias Aqui no nosso estúdio de fotografia E aí a gente consegue fazer uma proporcionalidade Da face, do plano dos olhos, da linha pupilar Do desenho dos dentes, da curva dos lábios E entregar essa harmonia De forma que quando o paciente sorrir, fique natural E fique, meu Deus, uau, né? Traga aquele efeito uau no sorriso É preciso tomar cuidado antes de sentar aqui E colocar as lentes Nos casos das pessoas com dentes um pouco mais tortos É recomendável que seja feito um tratamento Para evitar um maior desgaste do dente original Desta forma, é possível aliar o procedimento correto Com o que deseja o paciente Normal é desgastar 0,1 a 0,2 milímetros de espessura Por ser um procedimento relativamente novo Em alguns casos, é possível encontrar problemas Como infiltração e cáries A Gabriela enfrentou dificuldades ao lidar com um novo sorriso Em novembro do ano passado Ela colocou as lentes, mas não gostou E teve que fazer tudo de novo Para se sentir confortável Parece que os dentes estavam meio para frente Aí eu liguei e depois de dez dias Falei que eu não tinha me acostumado Eu tinha achado que eu estava muito diferente E aí sim eu não estava gostando Aí ele falou, vem aqui que a gente refaz Hoje ela conta que por mais que tenha sido difícil Conseguiu mudar para melhor sua autoestima Eu era daquelas que sorria de boca fechada E comecei a sorrir mostrando os dentes Feliz E aí esse novo modelo que são as lentes Realmente são incomparáveis Todo esse cenário de questionamentos e medo Sobre como a aparência vai ficar Liga um alerta para as pessoas que ainda pensam em colocar as facetas Tá em dúvida? Não faça Ponto final Não faça Espera Põe sua cabeça no lugar Põe suas ideias no lugar Conversa com o dentista Faz o teste Olha na sua boca como vai ficar E vê se você curte E a edição desta quarta-feira vai ficando por aqui Siga conectado com as notícias ao longo do dia nas nossas redes sociais Lá você também pode rever as matérias do Panorama Obrigada pela audiência e companhia Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí